Oi pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre política, história e economia. Então deixe a sua clicada e curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje vou falar sobre uma notícia trágica que foi a morte do Emmanuel Allenstein, que aconteceu nesse último domingo, dia 1º de setembro de 2019. O Emmanuel Allenstein, ele foi um dos pensadores mais importantes da segunda metade do século 20 e eu já assisti ele em diversos vídeos aqui do canal porque para mim ele é um pensador muito importante, as teses dele me parecem muito significativas para a gente compreender tanto a geopolítica quanto a economia mundial. O Allenstein, ele ficou notório por causa da sua tese do sistema mundo. O que é o sistema mundo? Segundo o Allenstein, o capitalismo começa a se desenvolver no século 15 na Europa Ocidental. Esse desenvolvimento começa a ocorrer quando saindo da Idade Média começam a se formar os primeiros grupos burgueses e esses grupos burgueses aos poucos vão se fortalecendo, vão ganhando força, vão ganhando poder e vão acumulando capital. E a partir do momento que esses grupos burgueses crescem, eles começam a se expandir a níveis transnacionais. A gente pode pensar os principais países desse modelo foram a França e e a Inglaterra, obviamente com outros países também participaram do processo, como a Holanda, como a Alemanha, mas os carros-chefes desse processo foram a França e Inglaterra. Então ao longo do tempo, os países da Europa Ocidental foram centralizando movimentações comerciais do mundo. Aí a gente vai ter a colonização da América, a gente vai ter as negociações pela região costeira da África, como através do comércio de escravos, a gente vai ter as rotas com as índias que promoveu todo o comércio de especiarias e mais para frente a colonização da Oceania e então aos poucos todo o mundo foi se englobando dentro de um único sistema econômico que ele chama de sistema mundo que nasce da Europa. O modelo que nós temos de uma economia global nasceu através da Europa, a Europa centralizou isso. Se a gente pensar, por exemplo, no século XVIII, a Europa fazia negociações com a África, com a Ásia e com a América, mas você não tinha negociações, por exemplo, da América diretamente com o Japão ou com a Índia. Então, porque todo esse trânsito de economia tinha a Europa como ponto centralizador e analisando a história por essa ótica, a gente acaba compreendendo muitas coisas que aconteceram ao longo do tempo, como o imperialismo, como a Europa se tornando a principal potência, como a Europa tendo as melhores tecnologias, como o seu povo, tendo os melhores padrões de vida no planeta. Por quê? Porque eles estão no centro desse processo de sistema mundo. A gente pode até compreender na geopolítica por que alguns países conseguem interferir na política dos outros, conseguem promover guerras, conseguem definir as regras do jogo, podem impor sanções econômicas, podem definir como tudo deve acontecer. Isso tudo é fruto desse processo de sistema mundo que o Einstein analisou. Então, eu gravei esse vídeo justamente para comentar um pouco sobre as ideias do Einstein. o Einstein é um pensador fundamental e que a gente tem que sempre estar levando em consideração o que ele nos propôs. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.